O ex-presidente peruano Pedro Castillo disse que jamais vai renunciar ao cargo e pediu aos militares e à polícia que parem de reprimir as manifestações que deixaram sete mortos e dezenas de feridos. Castillo participou de uma audiência virtual que avalia um recurso à prisão provisória de sete dias. Na primeira declaração pública desde que foi destituído e detido há uma semana, o ex-presidente garantiu que nunca vai renunciar. Ele ainda pediu que as forças armadas parem de matar o que ele chamou de povo sedento de justiça. Castillo foi preso pela polícia na quarta-feira passada depois de um alto golpe fracassado e a destituição pelo Congresso. A vice-presidente Dina Boloarte assumiu imediatamente a chefia do Estado como prevê a Constituição e tenta, junto ao Congresso, antecipar as eleições gerais de julho de 2026 para abril de 2024. Desde a tentativa de golpe, manifestações violentas contra a nova presidente são registradas. De acordo com a polícia, estradas foram bloqueadas em 13 das 24 regiões do país. Vários sindicatos agrários e indígenas convocaram uma greve por tempo indeterminado para exigir eleições gerais.